Bom, a gente prometeu aqui que a gente ia falar sobre o PIX, né? Então você que está nos assistindo agora, que tem PIX, sabe quem tem PIX na família, avisa todo mundo. Porque ontem, ontem, o Banco Central veio a público e fez esta nota aqui, olha. Dados vazados. Banco Central comunica vazamento de 160 mil chaves do PIX, do pagamento instantâneo brasileiro. O PIX. Bom, qual o problema? Qual o problema de você ter dados vazados? É que as pessoas vão saber tudo da tua vida. Aí o Banco Central vem e diz assim, não, peraí, calma, calma, calma que ninguém tem a senha de ninguém. Não, não tem a senha, mas tem toda a tua vida. E tendo a sua vida, pode se passar por banco, pelo banco que opera com você. Então, você tem que ficar agora ligado, aciona todo mundo que você conhece que tem PIX, para saber os conselhos que você deve ter. A gente vai falar com o João Lucas Brascio. O João Lucas Brascio, durante oito anos consecutivos... Ele é fera, né? Ele é fera. Ele foi, ele ganhou o prêmio de maior hacker do mundo pelo Google. É um brasileiro. Não é do Brasil, é o maior do mundo. Exatamente. E ele está aqui para falar com a gente. Lucas, tudo bem? Deixa eu ver, põe ele na tela para a gente aqui. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem, Sérgio Santos. Oi, está falhando um pouco. Eu não sei se para o retorno... Está falhando um pouco sua voz. Fala de novo, Lucas. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Ah, voltou. Ficou bom, Lucas. Agora está ótimo. Lucas, você que tem uma experiência grande, que trabalhou já, inclusive, para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, para o Pentágono, para as Forças Armadas Americanas, para a Polícia Federal no Brasil, para o Supremo Tribunal Federal. Ele tem uma série de trabalhos aí incríveis. Qual é o risco que as pessoas que têm PIX, que tiveram seus dados vazados, estão correndo nesse momento? Dos dados vazados, não foram vazados, como o Banco Central mesmo disse, senhas, extratos bancários, saldo bancário. Isso é bom, claro. O vazamento com esses dados seria muito pior. Mas, mesmo assim, a gente não pode relativizar. Primeiro passo, a privacidade das pessoas. Então, nós tivemos a privacidade violada, a privacidade que é um direito que todo cidadão tem. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que, apesar de que esse vazamento não possa influenciar num desvio direto financeiro, alguém não vai entrar na sua conta, não vai tirar o seu dinheiro, enquanto, digamos, você esteja dormindo, esses dados podem ser usados para ataques direcionados de engenharia social. O que eu quero dizer com isso? Eles são chamados de spear phishing, no inglês. Os dados vazados foram nome completo, CPF, instituição bancária daquela chave PIX, agência e conta. Imagina, Celso, se o consumidor que teve esse dado exposto recebe um e-mail, um WhatsApp, uma ligação, um SMS, de se ir passando por aquela instituição, e quando eu digo aquela instituição, não a que vazou os dados, mas a qual a tua chave PIX estava vinculada. Com o teu nome, teu CPF, tua agência, são dados muito sensíveis. É natural que a maioria das pessoas acredite, acredite e acabe passando mais informações. Então, se a pessoa maliciosa entra em contato com você, mostra que tem o domínio de uma quantidade sensível de dados, você acaba passando outros, como senha, acaba, talvez, fazendo uma transferência, entregando um cartão de crédito para o motoboy, aquele velho que é muito ainda utilizado, o golpe do motoboy. Então, esses dados podem ser usados para grandes ataques. E quando a gente fala em 160 mil chaves, que sejam mil reais, e que o atacante consiga só 1% de sucesso, a gente já está falando em uma casa de milhões. Então, o dano pode ser grande. O Eliano está aqui com a gente, e o Eliano quer te fazer umas perguntas, João. Olha só, as pessoas que estão assistindo, elas ficam preocupadas. Então, quando você fala de que a pessoa pode perder, por mais que seja um real, mas mil reais faz uma diferença grande. Então, o que fazer para não virar vítima de uma pessoa mal intencionada com esses dados? Perfeito. Em primeiro lugar, a gente tem que salientar que essas vítimas têm o direito de ser avisadas que esse vazamento ocorreu. Então, em primeiro ponto, tem que ser rápido essa notificação para as pessoas. Para quê? Para que elas redobrem a atenção. Redobrem a atenção quando receberem um e-mail, como eu disse, e-mail, WhatsApp, SMS, ligação, ou qualquer outro modo de contato de alguém se passando pelaquela instituição que a tua chave PIX estava vinculada. Redobrar a atenção, entender que o banco não vai ligar pedindo senha, entender que o banco não vai pedir para você fazer uma transferência, e muito menos para o motoboy passar e buscar um cartão de crédito, um documento seu, tirar uma selfie. Então, redobrem a atenção, principalmente essas 160.147 vítimas, para evitar que sejam vítimas de algum problema e venham a perder algum dinheiro. E se tiver dúvida... Oi, Luca, só um minuto. Se tiver dúvida, desliga o telefone e liga no banco. Não faça, não aceite que o banco entre em contato com você. Se tiver dúvida, não responde o e-mail, liga para o seu gerente, liga na tua instituição, nos telefones oficiais. Bom, deixa eu só fazer uma colocação para você que está nos assistindo. É importante. Quando eles têm os dados, eles têm o seu e-mail também. Eles podem mandar um e-mail para você falso dizendo que é do banco e você acredita, porque eles têm todas as informações e eles vão colocar essas informações no e-mail. Então, a empresa que é responsável pelo Pix, ela chama-se Acesso Soluções. Acesso Soluções de Pagamento SA. Essa é a empresa responsável. Ela tem a obrigação de entrar em contato com esses 160 mil, cento e quantos, Luca? 160 mil? 187. 187? É isso? 147. 147 pessoas. Se não acontecer isso, se a empresa não fizer isso, além de ela responder e vai responder na forma da lei, da lei de proteção, lei geral de proteção de dados, que agora tem uma lei e a empresa será autuada, multada, por deixar vazar os seus dados, porque com esses dados, as pessoas podem fazer, inclusive compra com o seu CPF e com os dados que elas têm. Então, se acontecer alguma coisa, você que está nos assistindo, deve procurar a justiça, entrar com uma ação contra Acesso Soluções de Pagamento Sociedade Anônima. Esta empresa é responsável por ter deixado os seus dados, os dados de brasileiros, 160 mil brasileiros vazados. Então, você tem direito a entrar com uma ação na justiça. Mesmo que o golpe, se você for vítima de um golpe, não seja só no seu banco. Pode ser por intermédio de outras coisas também, porque eles têm os seus dados. Eles podem abrir uma conta, eles podem usar os seus dados para dar um golpe. Então, os dados vazados, essa empresa tem que comunicar. Mais um detalhe. Se você é uma dessas pessoas, independentemente de você ser vítima de um golpe ou não, você tem direito a entrar com uma ação na justiça de perdas e danos. Porque você teve os seus dados vazados, seus dados sigilosos, que não poderiam, são dados sensíveis, inclusive, que não poderiam cair na mão de crackers. É importante dizer, inclusive, que o hacker é o do bem, como o Lucas. O Lucas é um hacker. Ele é o do bem. O cracker é o do mal. É aquele que faz da maneira errada. Ou seja, ele quer levar alguma vantagem e está praticando o crime de estelionato através dos meios de comunicação. Lucas, agora me diz uma coisa. Além do CPF, quais os outros dados que vazaram com isso? Até onde eu tenho informação, foi nome completo, CPF, instituição bancária daquela chave PIX que vazou, agência e conta de cada vítima dessas 160 mil. Olha, isso é grave. Claro, isso é grave. Ganha muita coisa, né? Não, com tudo isso... A pessoa liga um golpista e começa a passar os dados. Não, e não é só isso. E a pessoa pensa, pô, mas se sabe de tudo isso, com certeza é o banco. Não, não é só isso. É golpe em cima do cartão de crédito, de débito, todos os tipos de... ou até faturas em nome desses consumidores, porque eles têm todos os dados do consumidor, né? Que podem ser colocadas à disposição de maus comerciantes e esses fazerem vendas falsas. E aí fica a conta depois para o consumidor pagar. Imagina o seguinte, alguém compra um computador no teu nome, você está com o nome limpo, ele tem todos os seus dados, tem o seu CPF, tem dados da sua conta bancária, compra um computador no seu nome e depois chega uma fatura para você pagar. Até porque está muito fácil, hoje você até abrir uma conta bancária sem você entrar numa agência bancária. Exatamente. Isso é hoje todo algo muito comum. Pode acontecer de, por conta desses dados, as pessoas de má fé abrirem contas bancárias e depois você descobrir que alguém está usando uma conta indevida. Faz um empréstimo no seu nome. Exatamente, com um empréstimo, inclusive, no seu nome. Agora, Lucas, com esse vazamento também, e você que, quem está chegando agora, foi eleito por oito anos consecutivos o maior hacker do mundo pelo Google. O Google deu esse título ao Lucas, que é brasileiro, e ele entende muito sobre isso. Com esse vazamento, se expõe também o quanto nós não estamos protegidos na internet, né? Porque não é o primeiro grande vazamento que a gente vê. Agora é de Pix, mas tem outras informações dos consumidores que têm vazado constantemente. Exatamente. Infelizmente, a gente está vendo como cada vez mais comum, está normal a gente abrir uma página, abrir um jornal para ler, e um grande vazamento aqui, um grande vazamento ali, de grandes instituições. Então, as empresas têm que buscar serviços de segurança, têm que proteger melhor os seus sistemas, exatamente para que isso não ocorra. Porque, no fim do dia, o mais afetado é o cidadão, né? Somos nós. Então, isso é muito importante que seja, de fato, algo levado à devida importância pelas empresas. Obrigado, Lucas. Quero te agradecer muito por ter estado aqui com a gente. Então, fica aqui, para você que está nos acompanhando, a orientação. Se alguém te ligar, se alguma coisa acontecer, você não sabe. Eu também não sei se meus dados foram vazados, e o Elenandro também não sabe. Ninguém sabe quais são e quem são as pessoas que foram afetadas. Então, todos nós temos que ficar atentos para ligações telefônicas, para e-mails que a gente vai receber, e fica em cima do teu nome, para ver se não estão abrindo conta no seu nome, usando esses dados. E a responsabilidade é dessa empresa. Acesso Soluções de Pagamento SA, ela vai se responsabilizar. Inclusive, a multa da Lei Geral de Proteção de Dados chega a 50 milhões de reais, e eles vão ter que dar conta dessa história e explicar como é que eles deixaram vazar os dados desses consumidores. 160 mil pessoas. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Lucas. E aí, Lucas. hop